Olá pessoal, vamos para as atividades provocativas de matemática para o dia 22 de fevereiro de 2021 Vamos lá Resolva os problemas com atenção Letra A Para fazer um bolo de aniversário, a mãe de Juliana gastou R$ 254 na compra dos ingredientes Ela pagou com 3 cédulas de R$ 100 Qual foi o troco da mãe de Juliana? Então primeiro você vai pegar 3 vezes 100, vai dar quanto? E depois desse tanto, menos R$ 254, para você ver quanto sobrou de troco Aí a letra B A direção da escola está comprando lápis para todos os alunos No mês de setembro ela já adquiriu 6 caixas Com 5 centenas de lápis em cada caixa Quantos lápis ela já comprou neste mês? Você vai fazer as contas aí 6 caixas 6 vezes... quanto que é 5 centenas? 6 vezes quanto? E aí vai dar quanto? Beleza? A letra C Em um vestiário há 12 camisas E em outro, ao dobro desse número Quantas camisas há no outro vestiário? 12 vezes quanto? O dobro é quantas vezes mais? Beleza? Simples Letra D O número natural que é obtido quando é feita a adição Conta de mais De 3.415 e 295 É 3.415 mais 295 dá quanto? Só fazer a conta aí Valeu galera Muito obrigado Até mais Tchau 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 Tchau